Gente, alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, conquistaram o título de campeão em lançamento de foguetes. A reportagem é do Isael Espíndola. 5, 4, 3, 2, 1, lançou! E foi assim que o foguete desenvolvido pelos alunos do curso de eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, conquistaram o título de campeões durante a jornada de foguetes, disputada no Rio de Janeiro, no mês de outubro. O foguete de Três Lagoas alcançou a distância de 165 metros. Eles tiveram a orientação dos professores de química, física e de matemática. A jornada faz parte das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, como explica o professor de matemática Joel Becker. A gente trabalha com os alunos ingressantes na nossa escola. Sempre que, todo ano, quando ingressam os alunos no primeiro semestre, a gente trabalha com eles essa atividade. É uma atividade do nosso clube de astronomia. E trabalhamos com eles para trazer eles para o convívio da instituição, do nosso campus. E aí eles participam da Olimpíada de Foguetes, né? Trabalhando com a interdisciplinaridade, trabalham com a matemática, com a física, com a química, né? E também eles vão tendo um convívio, criando um convívio entre eles. Eles vão manuseando, eles manuseiam equipamentos para construir uma base, para construir o foguete e entre outras coisas. Foi um ano de muito cálculo, estudo e trabalho, até chegar ao Rio de Janeiro, onde disputaram com outras 55 equipes e trouxeram para Três Lagoas o título de campeão da jornada de lançamento de foguetes. O foguete foi construído pelo Eduardo Domingues, de 16 anos, Ananda Modesto Rodrigues, 15 anos, e Jorge Luiz Paz, também com 15 anos. O campeonato promove o aprendizado e estimula o conhecimento científico de diversas áreas da astronomia. A Ananda explica qual combustível o foguete utilizou para pegar a impulsão. Vale ressaltar que o combustível deve ser o mesmo para todas as equipes. A mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. A nossa base, ela está no ângulo de 45 graus, que é o ângulo que fica melhor para a gente fazer uma parábola perfeita, né? E a gente usa o vinagre e o bicarbonato, como o Eduardo falou, e a gente usa um litro de vinagre para 100 gramas de bicarbonato, que foi a proporção que a gente achou melhor. E daí, a gente tem um gatilho que prende o foguete na base. E quando a gente sente que pegou uma pressão legal, a gente olha lá no manômetro e vê quantos pés se pegou. Se pegou um pés se legal, a gente puxa o gatilho para o foguete sair. Eles são jovens na faixa etária de 15 e 16 anos. Que tiveram a oportunidade de aprender a astronomia de forma bem diferente. O foguete campeão foi construído à base de uma garrafa PET de refrigerante. Coube a equipe encontrar a melhor combinação entre os componentes, bem como uma melhor aerodinâmica do foguete. E poder conviver com outros jovens foi uma experiência incrível, como destaca o aluno Jorge Luiz. Foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, conheci várias pessoas diferentes, sem foguete, mas como diz, foi uma coisa que significou bastante para mim. E trazer um troféu com os meus amigos também significou algo. A competição ocorreu pelo desempenho da equipe na Amostra Brasileira de Foguetes, organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, e com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas antes do Rio de Janeiro, os alunos tiveram que competir internamente no Instituto Federal. E não é que essa vivência já mudou os planos para o futuro do Eduardo? Eu me interessei bastante pela área e eu já até dei algumas pesquisas sobre essa área, já tenho pensado em me especializar um pouco. E por que não sonhar em ter um três-lagoense trabalhando na Agência Espacial Norte-Americana, a NASA? Afinal, o céu é o limite. Mas o que vale mesmo foi a oportunidade que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul propôs para esses jovens aprender, conhecer e conviver com outros adolescentes. Tipo, eu vejo que é uma oportunidade enorme, né? Porque a gente conhece novas pessoas. E o que eu achei mais interessante dessa viagem, que foi muito além de eu ir lá no Rio de Janeiro e soltar um foguete. Eu aprendi muitas coisas, conheci novas pessoas, teve muitas oficinas, muitas palestras, e acabou que eu voltei sabendo muito mais. Então, eu vou fazer uma olhada para vocês.